E aí seus incríveis, eu sou o Sandy e sejam todos muito mais do que bem-vindos para mais um videozão de Free Fire aqui no canal Sandy Clash. E tropinha, hoje o vídeo está daquele jeitão, hoje o vídeo está muito mais do que insano. Tropinha, no vídeo de hoje vou estar ensinando a vocês como vocês vão ganhar de graça galera, essa nova skin da Granada de Gel pessoal. Que é uma skin aí da La Casa de Papel pessoal, vou estar ensinando a vocês como vocês vão ganhar pessoal, essa nova skin aqui de graça da La Casa de Papel. E também você vai ganhar de graça essa skin desse veículo, e também você vai ganhar de graça essa skin galera do Pet Londreta, que está muito bonitinho aqui. Essa skin do Pet Londreta você também vai ganhar de graça pessoal. Mas antes estar ensinando a vocês como vocês vão ganhar de graça pessoal, eu queria estar pedindo, se você é novo aí no canal e ainda não é inscrito, por favor já se inscreva aí no canal. E deixe aqueles likezão no vídeo, porque o seu like ajuda muito. E também tropinha, se você ainda não me segue lá no Instagram, eu vou estar deixando o pessoal o link do meu Instagram aqui na descrição. Então me segue lá tropinha. E também tropinha, quero mandar aquele salvezão para Paula Martins, um salvezão para Emily Fernanda, e aquele salvezão para Cristiane Monteiro. E se você também galera, quer receber aquele salvezão no próximo vídeo, é muito simples. Você só precisa ir até os comentários, e tá comentando nos comentários, hashtag manda salve. Comentou hashtag manda salve, e no próximo vídeo pode ter certeza que eu estarei mandando aquele salvezão para você. E também galera, se você nunca ganhou um presentão aqui da loja, se você nunca ganhou um presente meu pessoal, e quer ganhar um presentão meu, do seu amigo Alçande, é muito simples. Você só precisa ser inscrito aqui no canal, depois que você ser inscrito aqui no canal, você vai ter que ir até os comentários, e tá comentando o seu nick ou o seu ID do jogo. De preferência, comenta aí o seu ID do jogo, porque vai ficar muito mais fácil para mim achar você no jogo, e tá doando aí o seu presentão. E claro, você vai ter que comentar qual presente da loja que você quer estar ganhando, que eu estarei enviando o seu presentão. Para vocês ganhar galera, de graça, essa nova skin aí da parede de gel, que é a skin aí da La Casa de Papel pessoal, e também tá podendo ganhar essa skin desse veículo, e também ganhar essa skin do Pet Londreta, que tá muito bonitinho pessoal, é bem simples. Aqui nos comentários, tropinha, eu vou estar deixando o link de um site. Esse link pessoal, vai estar no meu comentário, fixado aí nos comentários, beleza? Clica nesse link, que você entra direto lá para o site. Esse site, tropinha, podem aí ficar tranquilo, porque não tem vírus, e é um site que não vai roubar sua conta no Free Fire. Então vocês podem ficar tranquilo, porque é um site 100% confiável pessoal, não vai acontecer nada com sua conta, beleza? Entrando lá no site pessoal, você vai ter que seguir algumas etapas do site. Seguiu todas as etapas pessoal, você vai ganhar mil diamantes na sua conta, tá pessoal? Isso aí é para todos, todos vão também ganhar mil diamantes, que é o suficiente pessoal, para você comprar aqui, essas caixas aqui pessoal, e tá ganhando aqui, essa skin da La Casa de Papel, essa skin da Granada pessoal, de Gelo, também tá ganhando essa skin desse veículo da La Casa de Papel, e tá ganhando aqui pessoal, essa skin do Pet Londreta, que tá muito bonitinho pessoal. Então mil diamantes é o suficiente pessoal, para você ganhar todos os prêmios dessa caixa aqui, e também vai sobrar um pouquinho de diamante pessoal, e você vai conseguir comprar outras coisas no jogo. Então galera, não perca tempo, clica nesse link que vai estar no meu comentário, o link do site que tá dando diamante pessoal, esse é o novo site, beleza? Clica nesse link, entra lá no site, segue todas as etapas pessoal, você tem que seguir todas as etapas, você não pode pular nenhuma, senão você não vai ganhar os diamantes pessoal. E depois que você segue todas as etapas pessoal, automaticamente, os diamantes vai cair na sua conta. Então tropia, eu vou ficando com o vídeo por aqui, se você gostou do vídeo, já deixa o seu likezão, não é inscrito no canal, por favor já se inscreva, até o próximo vídeo, fui, valeu, é nóis! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí